Música 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 Está tudo bem, está tudo bem. Amém. 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 Você percebe a sua sou, você percebe a suawaldura? Sim! Você percebe a suazinha? Você percebe a sua netsada? Você percebe a sua landlord, você percebe a sua fotografia? Você percebe a sua cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o 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